Música Divino companheiro do caminho Tua presença eu sinto logo Ao transitar Vido de se bastes Toda sombra Já tenho Sua luz bendita No amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só do caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Para pousar O programa Divino companheiro Divino companheiro na TV Salvador Vitória Montevideo Montevideo Brasil Todo o nordeste Você de Vietnã Espanha França África África Germânia Peru Lima Paraguai Estados Unidos Itália E todo o nordeste brasileiro Eu quero dizer que A semana passada O sucesso foi grande Com a presença do meu amigo Tony Sobrinho Cantando aquela música Estrada Sem Volta Lá você já encontra o Tony Sobrinho No Youtube Viu? Já você pode acessar lá no Youtube Você vai encontrar A gravação Do programa passado Lá vai estar Tony Sobrinho Já com essa música E você pode adquirir o CD Do Tony Sobrinho Pelo site www.tvtaruman.net Você fala aqui Com a Maria José E com a direção Da TV Taruman E você já vai receber aí Via Sedex Na verdade O seu CD E agora eu quero trazer Mais um Mais uma pessoa Que veio também A graciar mais uma vez Este programa Ele é o cantor Francisco Da Igreja Espírito da Graça Sobre a direção Do pastor Marcel Aplauda o Senhor Jesus Em honra dessa glória Amém Pode pegar aí o microfone Esse microfone vermelho É igual aquele telefone vermelho Dos Estados Unidos Que é um telefone vermelho Dos Estados Unidos Que é pra essas coisas Aí o Tony Sobrinho Já vai preparar lá E aí irmão Como é que está o seu ministério Pode falar no microfone Bem pertinho Está muito bom com Jesus Bem abençoado Bem pertinho Pode falar bem pertinho O ministério está muito Jesus está abençoado Muito na minha vida No ministério Espírito da Graça Lá é um ministério Que as portas estão abertas Para quem quiser Por lá os irmãos Sempre estão lá Em oração constante É É a igreja que tem O Espírito Santo de Deus Em qualquer lugar Só tem A agradecer muito Ao Espírito da Graça Por ter Irmão vida Essa rica maravilha Que está dentro da minha vida Na vida da minha esposa Graças a Deus O senhor lá é levita Evangeliza também Eu estou um adorador Glória a Deus Amém Glória a Deus Então vamos ouvir O que Deus tem para falar Na mensagem do seu cérebro Da Igreja Espírito da Graça Do Pastor Maciel Que é o programa Um programa antes desse Que você já está vendo Pastor Maciel Também já está Fazendo o trabalho Certo? Quero dar O melhor De mim Quero te oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador Por excelência Me tornar Eu não vou me importar Do que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em adoração Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Amém Olha eu quero agradecer a tua presença Viu irmão E que Deus abençoe a sua vida E que você continue sendo Esse grande adorador por excelência Porque a excelência Porque a excelência vem do nosso senhor Jesus Cristo E ele vai fortalecer o seu ministério Com certeza Quando todas as coisas começarem a se encaixar Os caminhos abrirão muito melhor ainda Amém irmão Deus abençoe a sua vida Viu Muito obrigado pela tua presença Deixa aí o recado Pessoal que quer ir na tua igreja Hoje à noite Onde você está localizado Fala aí Fala um pouco mais da sua igreja Espírito da Graça Fica lá Na Digracina Estou há dois meses com ele agora Mas é benção Se for para ligar Contato Tem o meu número Que é 967 5 5 5 5 5 9 Perdão É 9 6 7 5 9 4 5 7 6 E se alguém não gravar Como é que é o número mesmo? É 9 6 7 5 Deixa eu escrever aqui Pera aí Deixa eu escrever Peça a sua caneta aqui Vai lá Fala aí devagarzinho Não tenha pressa não Mas tem uma hora para você falar Fique tranquilo Vamos lá 9 9 67 5 5 9 5 9 5 9 4 5 4 5 7 6 7 7 6 7 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 8 9 Nosso amigo cantor aqui Evangelista E também pregador Logo logo ele vai ser um pregador Na verdade agora ele está na dispensação do Espírito Santo O telefone dele é o 9 67594576 Não é 7 e meia da noite É 76 Então é 9 67594576 Irmão E aí o senhor está no Espírito da Graça Já há três meses que o senhor falou É só benção Mas pode falar perto do microfone É só Eu estou recebendo muitas bênçãos no Espírito da Graça O novo ministério que eu estou comendo agora Amém É só vitória na minha vida É só no Espírito da Graça Amém Amém Então tá Que Deus abençoe o senhor Pode pôr o microfone ali Aplauda o senhor Jesus aí Oi irmão Eu quero dizer que a igreja Espírito da Graça Ela tá Ela tá vindo agora Vai pro quarto ano né pastor Maciel Quinto ano Glória a Deus Tá vindo aí ó Então o pastor Maciel Vai vir agora trazer pra você Direto do trono de Deus Aquela palavra Em que ele vai Vai edificar a sua vida Ele vai impactar a sua vida Porque É da outra vez que o pastor Maciel Esteve aqui Eu tava parecendo o Faustão E eu falava E o pastor Maciel Só balançava a cabeça Ele não falou nada Só que hoje Ele teve bastante fogo Pra ele falar Então aplauda o senhor Jesus Pela vida do pastor Maciel Em nome de Jesus Pastor Maciel O microfone tá ali É a disposição Ó Hoje quem vai pegar É só eu Rapaz do senhor Amém Glória a Deus Esse é um grande amigo Já você já vai encontrar no Youtube Você também vê lá No Torre Sobrinho Também já está no Youtube Pastor Maciel Você vai abrir lá Você já vai ver É Samuel também tá lá Ah o meu também O vídeo do Torre Sobrinho Também já está lá Da apresentação do programa passado E esse homem de Deus Vai falar agora Porque senão vai fazer igual da outra vez Eu falo se eu não falo nada Fique em paz Pode ficar à vontade Amém Graças a Deus Eu quero cumprimentar A todos Com a santa e gloriosa Paz do senhor Jesus Quero Desejar uma boa tarde Pra todos Que tem nos acompanhado E quero trazer uma palavra Ao vossos corações Louvado e engrandecido Pra mim é um prazer Estar aqui Na programação Aqui Do meu amigo Amém Do evangelista Samuel Santana Cooperando com a obra de Deus Glória a Deus E eu quero convidar você A fazer menção Da palavra do senhor Que se encontra No evangelho de São Lucas Capítulo 19 Glória a Deus Evangelho de São Lucas Capítulo 19 Vou ser breve Porque as horas não esperam Que diz assim A palavra de Deus E tendo Jesus Entrado em Jericó Ia passando E eis que ali Havia um varão Chamado Zaqueu E este era Chefe dos publicanos E era rico E procurava Ver quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura E correndo adiante Subiu uma figueira brava Para ver Porque havia Quem havia de passar por ali E quando Jesus Chegou àquele lugar Olhando para cima Viu e disse Zaqueu Desce depressa Porque hoje me convém Posar em tua casa E apressando-se Desceu E recebeu o gostoso E vendo tudo isto Murmuravam E dizia Quem entrará Para ser hóspede Um pecador E levantando-se Zaqueu Disse Senhor Senhor Eis que dou Aos pobres Metade dos meus bens Se em alguma coisa Tenho defraudado Alguém E restituo Guatro picando E disse Jesus Hoje Veio salvação A esta casa Pois também Este é filho De Abraão Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido Por glória Uma palavra Muito simples Mas uma palavra Eficaz Ao nosso coração Né Um certo dia Jesus Ele Passando por Jericó Como de costume Sempre passava Por Jericó E um certo dia Meu irmão Samuel Um daqueles dias Que Jesus Entrando em Jericó Havia um homem Ali Que era Cobrador De imposto Muitos ali O acusavam De ser um ladrão Glória a Deus Muitos não Queriam Ali se aproximar De Zaqueu Por causa Devido a suas práticas O seu pecado Glória a Deus Mas Jesus Ali Ele quando Entrando em Jericó Diz a Bíblia Que nasce o desejo No coração De Zaqueu De conhecer Quem era Jesus Aleluia E Aonde Jesus Passava A multidão Assim acompanhava Glória a Deus E Zaqueu Querendo conhecer A Jesus Ele procurava Olhar Para o mestre E não conseguia Porque era grande O número De pessoas A multidões E a Bíblia Revela Conforme o texto Bíblico Aqui Que eu li Que ele era Um homem De pequena Estatura É um homem Baixo Glória a Deus E ele não conseguia Ver quem era Jesus Glória a Deus E ele queria Ver quem era Jesus Aleluia E ele ali Naquele local Onde ele se encontrava Ele olha E ele vê Uma figueira Uma figueira Alta E ele diz Olha vou subir Naquela figueira E verdadeiramente Eu vou conhecer Quem é Jesus A glória Eu quero ver Quem é o mestre Quem é esse Jesus Que tanto este povo Fala Que tanto este povo Louva o nome dele Louvado seja o nome Santo do Senhor Isaqueu sobe Na figueira E ele fica Olhando para o mestre Glória a Deus De longe E ele acontece Algo que jamais Esperava Que acontecesse Com ele Glória a Deus E diz a Bíblia Que quando Jesus Vai passando Embaixo da figueira Ele olha Para cima E ele diz Aqueu Desce-te de pressa Porque hoje Me convém Pousar em tua casa Glória a Deus Enquanto os muitos Ali não queria Ser amigo De Isaqueu Ali aparece Quem? Jesus Querendo ter Um encontro Com Isaqueu Louvado seja o nome Santo do Senhor E diz a Bíblia Que Isaqueu Ele desce E ele se aproxima Do mestre E Jesus Fala para Isaqueu Isaqueu Hoje me convém Pousar em tua casa Glória a Deus Querido Quantos que tem Menosprezado você Quantos que tem Julgado você Pelo que você é Pelo que você tem E Jesus Ele não julga Glória a Deus Louvado seja o nome Santo do Senhor E quando Jesus Olha para Isaqueu E diz assim Isaqueu Hoje me convém Pousar em tua casa Hoje eu quero Jantar contigo Hoje eu quero Ser o teu companheiro Hoje eu quero Ser o teu amigo Louvado seja o nome Santo do Senhor Porque amigo Verdadeiro É Jesus de Nazaré Glória a Deus Isaqueu ali Se alegra Mas muitos Se levantaram Contra Jesus E disse olha Como pode Um homem que diz Que é santo Que é Jesus de Nazaré É o rei da Galileia E vai entrar na mesa De um pecador A Bíblia diz Que Jesus Ele não veio Para os salvos Mas ele veio Para aqueles Que estavam Enfermos Aqueles que estão Rejeitados Pela sociedade Aqueles que estão Drogados Aqueles que estão Embaixo do viaduto Aqueles que estão Nas ruas Nas calçadas Aqueles que estão Embriagados O Senhor O Senhor O Senhor Para esses Que estão Enfermos Ele não veio Para os São Mas ele veio Para os Que estão Enfermos Isaqueu se Alegra Glória a Deus E o povo Se levanta Contra Jesus E Jesus Olha para eles E diz olha Eu não vim Para Eu vim buscar Para salvar O que se havia Perdido Então o próprio Jesus diz Que ele veio Salvar Aqueles que Estavam Condenados Pela sociedade Aqueles que Estavam Sobre o julgo Louvado Do pecado Aleluia Louvado seja O nome Santo do Senhor Eu quero Falar para você Meu irmão Para você Minha irmã Para você Que talvez Esteja Desiludido Da vida Você que Está Numa depressão Você que Está Numa Enfermidade O Senhor Ele veio Te salvar Você que A família Mesmo Olha para você E diz Que você Não tem Jeito Jesus Ele transforma A vida Ele veio Buscar e salvar O que se Havia perdido E desde já Eu agradeço Por esta Rica oportunidade Que Deus Assim o abençoe Quero Convidar você Busca Uma igreja Busca a palavra De Deus Dá ouvido A palavra De Deus Deixa a palavra De Deus Cair no teu coração Que Deus Assim o abençoe Grandiosamente Pastor Antes do Senhor Embora Deixa o endereço Para as igrejas Glória a Deus Nós estamos situados A sede Está situada Aqui na rua José Carrinho 187 No Jardim Gracinda Ali perto Do Barbosa São Paulo Glória a Deus Em Guarulhos Hoje tem culto Lá no Taboão Na Praça 8 Na rua Nazaré Paulista 189 Onde tem um culto Abençoado Para a honra E glória De Jesus Você está convidado Em nome de Jesus Chega lá Pela Praça 8 Pela Praça 8 Só pegar o ônibus Taboão Passar ali No Jardim Marilene Nós estamos ali Situados No Jardim Marilene É muito fácil Glória a Deus Só na rotatória Perguntou Onde é a rua José Carrinho Nazaré Paulista Glória a Deus E amanhã Temos aqui Na sede Um culto familiar Para todas as famílias Que queiram estar Assim Ouvindo a palavra De Deus Para você Que verdadeiramente Quer despertar A tua fé Porque a fé A Bíblia diz Que vem por ouvir E ouvir a palavra De Deus Então nós estamos ali Situados Na rua José Carrinho 147 Que Deus assim O abençoe Amém pastor Muito obrigado Eu agradeço o senhor Por tudo que o senhor Tem feito Coloca ali Coloca lá Coloca aí no cantinho Pastor Eu quero dizer uma coisa Para você Essa palavra Não foi só Para os que estão Em casa não Viu Você Que acha Que só porque Você tem a sua igreja Você pode espancar Teu membro Jesus veio Para os que estavam Perdidos Viu Essa mensagem É para você Viu pastor Essa mensagem É para você Membro que está Sentado aí atrás Que a gente chama De obreiro espancador Viu Você está pensando O que Jesus veio Para os que estavam Perdidos O Jesus veio Não foi para salvar O que era dele Veio para salvar O que estava perdido Mesmo O que você não acredita É que lá no Carandiru Quando antes De explodir aquilo ali Muitas pessoas Foram salvas lá Do Carandiru E hoje pregam O evangelho de Deus Ali no Adriano Marrei Aqui em Guarulhos Que não resta dúvida Eu sei que lá É o lugar de recuperação Para alguns Se transformou Que é dessa forma Que Deus quer que se faça Então Você que está aí Desse lado Você que até agora Não tem se ajeitado Pode soltar E em nome do Senhor Jesus Cristo Fique em paz Não pare de lutar Porque Deus é contigo Porque eu tenho certeza Porque essa música Vai pra você E todo o seu coração Não pare de lutar Vale a pena lutar As vezes eu fico pensando Calado só imaginando Como vai ser No dia do acontecimento No dia do arrebatamento Vai surpreender Aqueles que desanimaram Deixaram os cheiros De lado Vão se arrepender Porque não ouviram a voz Mas ainda hoje há tempo Pra você Se arrepender Não pare de lutar Vale a pena lutar Porque no final da luta A vitória virá Para você A luta vem, vem, vem Mas com Jesus O crente é mais Que um vencedor Não pare de lutar Vale a pena lutar Vale a pena lutar Porque no final da luta A vitória virá Para você A luta vem, vem, vem Mas com Jesus O crente é mais Que um vencedor As vezes eu fico pensando Calado só imaginando Como vai ser No dia do acontecimento No dia do acontecimento No dia do arrebatamento Vai surpreender Aqueles que desanimaram Deixaram os gestos de lado Vão se arrepender Porque não ouviram a voz Mas ainda hoje há tempo Pra você Se arrepender Não pare de lutar Vale a pena lutar Porque no final da luta Porque no final da luta A vitória virá Para você A luta vem, vem, vem Mas com Jesus O crente é mais Que um vencedor A luta vem, vem, vem Mas com Jesus O crente é mais Que um vencedor A luta vem, vem, vem Mas com Jesus O crente é mais Que um vencedor Glória a Deus Você viu? Eu tenho visto O que Deus tem feito Quanto aos homens, né? Coloca o fundo musical número 13 É só fundo musical Coloca 13 Do 13 em diante É fundo musical Deixa bem baixinho aí Que eu vou pegar uma palavra Para você que está em casa Olha, a palavra de Deus diz Que você é o salda Você precisa Entender uma coisa O Senhor Jesus Ele veio para te salvar E dar vida E vida com abundância E aqui em Isaías 45 Eu quero dizer a você Que aqui em Isaías 45 A palavra de Deus diz assim A palavra de Deus diz assim Isaías 45 Versículo 1 Assim diz ao Senhor Ao seu ungido Assiro A quem tomo pela sua mão direita Para abater as nações diante de sua face Eu soltarei os lombos dos reis Para abrir diante dele as portas E as portas não se fecharão Eu irei adiante de ti Endireitarei os caminhos tortos Quebrarei as portas de bronze Despedaçarei os ferrores de ferro E te darei os tesouros da escuridade E as riquezas encobertas Para que possas saber Que eu sou o Senhor Deus de Israel Que te chamo pelo teu nome Amém? Ora Deus Foi com o Ciro Naquela época Hoje A palavra diz Bem-aventurado aquele que não viu e creu Eu não vi Jesus Eu sinto Jesus Eu não vi Jesus Eu sinto Ele Eu sinto Jesus na vida do meu irmão Que passa necessidade Na vida do meu irmão Que sofre perseguições Na vida do meu irmão Que tem o sofrimento Que a palavra de Deus também diz Que no mundo tereis aflições Mas nós temos que ter bom ânimo O que é bom ânimo? O bom ânimo É o momento daquela pessoa Que lá em Hebreus 11 Diz Vive pela fé Porque o cristão Tanto faz a igreja Não importa o nome da placa A placa é tão boa Que ela fica do lado de fora Em ferrugem Se fosse boazinha Ficava dentro da igreja Do lado do púlpito Do lado do pastor E o pastor carregava no coração E eu quero dizer uma coisa para você Carregar Jesus no peito Escrito assim Eu amo Jesus É fácil Agora ter peito para carregar Jesus É que eu quero ver Pregar o evangelho É simples Você vai ali E fala de Deus Mas a palavra de Deus Diz também Que muitos me dirão Senhor Senhor No teu nome Eu curei os enfermos E expulsei demônios E ele vai dizer Apartai-vos de mim Que eu não vos conheço Sabe por quê? Porque Deus conhece O coração desse soberbo Dessa pessoa Que está maltratando Está dentro da igreja Mas não dá uma cesta básica Para o irmão necessitado A palavra de Deus diz Trazei os dízimos Todas as ofertas A casa do pai Para que não falte mantimento Na minha casa Tem pastores por aí Que os homens Levam Os irmãos Levam a cesta básica Ou seja O quilo para a igreja Chega lá E distribui entre os pastores Que estão ali dentro da igreja Não é assim não Meu irmão A obra de Deus é relaxada Viu? Você está vendo isso daí Sabe por quê Que ainda não temos 100% de evangélico? Porque só 60% presta São 60% só Que nós temos de evangélico Poderíamos ser 100% Mas sabe por quê Que os outros não vão? Não vão por causa do seu testemunho Você crente Está dentro da igreja Ainda tem coragem De brigar com seu vizinho Porque deixou o carro 10 minutos Na porta da tua casa Grande coisa você fez Você como homem de Deus Você tem que deixar ele E falar assim ó Pode ficar aí à vontade Se você não se incomodar De eu te chamar a hora Que eu for sair Tudo bem Por que que você tem que brigar Com o seu vizinho? Por que que você tem que Falar mal do seu vizinho? Por que que a sua língua É do tamanho da sua gravata? Você está pregando O evangelho de Deus Mas ao mesmo tempo Você não está se exaltando Deus disse assim ó Que a Ciro Que vai abrir Despedaçar os ferrolhos de ferro Mas você Precisa estar na presença de Deus Não é só Seguir aqui o que está escrito Não irmão Você tem que estar na presença de Deus Seu coração Como é que está? Como é que está seu coração? Hoje Você tem uma festa Na sua casa Aí na casa dos vizinhos Todo mundo pode parar Mas na sua não pode É isso que eu estou te falando Ame ao teu próximo Como a ti mesmo E ame a Deus Sobre todas as coisas Hoje O pastor O pastor Maciel Acabou de entregar Uma palavra aqui Dizendo que Zaqueu era pequeno Ele veio para salvar O que estava perdido Então eu quero dizer Uma coisa a você meu irmão Se você ainda está nessa indecisão Se você ainda não se consertou Se o seu coração ainda está podre Se o seu coração está sujo Você entrou dentro da água do batismo Como um pecador seco E saiu de lá um pecador molhado Porque você ainda trouxe do mundo Aquelas coisas mundanas Que faz com que você crie a confusão Dentro da sua mente Zaqueu quando o pastor pregou aqui Ele falou Senhor se eu devo alguém Defraudei alguém Restituirei quatro vezes mais Lógico a palavra do pastor Maciel Veio a calhar Junto com isso aqui Eu não vi o pastor Maciel hoje Mas eu estou falando Como é que Deus vai Despedaçar os ferrolhos Dentro para você Se o seu coração está soberbo Se o seu coração Para nada serve Irmão eu quero dizer uma coisa Aí então Ele vai continuando Essa mensagem Vai até chegar lá no final E ele vai dizer assim ó Para que saibai Desde o nascente do sol E desde o poente Que fora assim Não há outro Eu sou o senhor E não há outro Então a palavra de Deus diz o que? Que ele é o único senhor Ora Você que gosta De ficar Naquela situação Que eu estava falando Sobre a cesta básica Cesta básica O governo não dá Para ninguém não Ele falou assim A cesta básica está custando tanto Mas é porque não dói No bolso deles Se eles pegassem essas propinas Que eles estão surrupiando o povo Levando o dinheiro embora Tivesse doado Para cada semana Que desse num lugar Diferente do Brasil O salário de cada deputado O salário de cada deputado Em cada lugar diferente do Brasil O Brasil estava sem fome Rapaz Isso é brincadeira Então meu amigo Você que está dentro da sua igreja Recolhe aí o quilo Coloca lá uma caixa separada No canto assim ó Coloca uma caixa separada No canto da sua igreja E escreve lá assim ó Traga para a campanha do quilo Faça uma cesta básica Vê lá se tem alguém Membro da sua igreja Que está necessitando De alguma ajuda Porque o dízimo Já oferta a casa do pai Não é só dinheiro não viu Dízimo não é só dinheiro não O dia tem 24 horas Se você doar o seu dízimo Da sua vida para Jesus Ou seja 2 horas e 40 Na presença dele Dentro de uma igreja A sua vida com certeza vai mudar Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos Com a nossa mente Em fazer besteira Nossa mente Como diz o ditado do mundo E é verdadeiro Isso aí já aconteceu Na minha vida Quando eu não conhecia Jesus A mente vazia É a oficina do satanás É do capeta meu amigo Você quer resolver qualquer negócio Você quer resolver as coisas Você não pode ficar sozinho E a única coisa Que eu tenho que te dizer Que Jesus Cristo É o único que sara Cura Liberte Da direita a vida eterna Ainda mais Ele ainda fala mais um pouco aqui Seguindo Isaías 45 Aí ele fala assim É Destilaivos Céus Dessas alturas E as nuvens Chovam Justiça Ora Abrace a terra Produza-se a salvação E a justiça Frutifiquei Juntamente E eu o Senhor Os criei As criei Ai daquele Que contende com o seu Criador Caco Caco Entre outros cacos De barro Porventura dirá O barro Ao outro barro Que se formou Que fazes Ou a tua obra Não tens mão Então Poderá o caco Que se quebrou Dizer ao Criador Que o fez O fez o barro Dizer ao Criador Cadê os cacos Que foram criados Então meu amigo Se creia Acredite Você é feito de barro Você é feito de um barro Que só Jesus sabe E olha Veja bem Essa doença Que você tem aí Dentro de você Que o inimigo colocou Porque doença Não é coisa de Deus Tem alguns crentes Que dizem que é provação Mas que provação é essa? Que Deus ruim é esse? Que vai deixar você doente E você ainda vai dizer Que é prova Não é prova não Irmão Tem coisa que não é prova não Tem coisa que nós temos que orar Agora outras coisas Chamadas Permissão de Deus Se Deus permitiu Você vai orar Porque a casta de demônio Que só sai com jejum E oração E eu quero dizer também Mais uma coisa a você Hoje Quando o irmão Veio pregar sobre Isaqueu Ele nem sabia dessa palavra Ele nem sabia Que eu já estava pronto aqui Para poder falar de Deus Mas A palavra de Deus diz Agindo eu Quem impedirá E que se Deus é por nós Quem será contra nós Eu creio que Deus Está fazendo hoje Na tua vida Uma grande obra E eu quero dizer para você Que todas as coisas Tudo Tudo que nós temos Na nossa vida Vem do Pai Esse programa Divino Companheiro na TV Veio justamente Para fazer a diferença Dizer a você O que você precisa ouvir Não é o que você Quer escutar Certa vez Houve um profeta Que falou assim Chame lá os homens Lá de Daniel Chame lá Daniel para ler Meus sonhos Que eu sonhei Com o dedo de Deus Escrevendo na parede Mene Mene Tequel Eufrazim Chamaram todos os homens Os adivinhadores Para ler E quando Daniel Veio e leu E disse Fosse pedido Fosse esmezado E fosse achado em falta Teu reino será destruído Você não pode reclamar Quando vier dessa forma Viu Eu conheço pastores Que estavam simplesmente Em grandes palácios Que estavam simplesmente Fazendo a obra de Deus Como ele achava Que deveria fazer Mas Deus falou É aqui que eu te quero Viu cara É aqui que eu quero você Apertou o cinto Até que ele gemesse Mas eu quero dizer Uma coisa a você Meu irmão Os soberbos Não herdam o reino de Deus Os soberbos Não vai a lugar nenhum Aqueles que se acham Eu sou O grande eu sou Está escrito No livro de Êxodo Quando Moisés Foi lá pedir a faraó Dizer faraó Por favor faraó Liberte meu povo Nosso Deus Deus está dizendo Que é para você Libertar o povo Vai lá e fala Para o seu Deus Que eu não vou libertar Vou mostrar quem eu sou O faraó E Deus mandou Aquelas pragas Sete pragas Depois teve a doença Depois teve o anjo da morte Até que faraó Foi resistindo Mas está escrito Uma palavra de Deus Em Êxodo Que está escrito assim E Deus endureceu O coração De faraó Por que? Para que o povo De Deus visse Que eles estavam em pecado Obedecendo a Moisés Saindo do Egito E hoje você Vai sair do Egito Porque Deus é contigo Hoje essa palavra Que veio do céu Para salvar sua vida Veio para te trazer Vida e vida Com abundância A semana passada Eu estive aqui Foi o dia internacional Da mulher Foi um culto maravilhoso Preguei a palavra de Deus A minha esposa Princesa Isabel Que está ali na plateia Já está de antena ligada Ela está ali Ela viu o que Deus fez Ela leu o Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor Aí nós ouvimos Logo em seguida O Tony Sobrinho Cantando a música Estrada sem volta Dá para você entender Que não dá tempo De você fazer besteira Dá para você entender Que o teu próximo É o que Deus quer Ama Deus Sobre todas as coisas E o teu próximo Como a ti mesmo Não está dizendo Ama a igreja internacional Da graça Não está dizendo Ama a igreja Deus proverá Ama a igreja Graça e paz Ama o espírito da paz Espírito da graça O que você quiser Ama o que você quiser Não está escrito isso Está escrito sobre Ao que está escrito Ama Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a ti mesmo Não importa a igreja Que você vai Não importa se você Está indo lá no padre Se você está indo Outro canto Deus quer o seu coração Deus quer saber de você O que importa É o que está escrito Na Bíblia O que importa É o que Deus escreveu Eu contei aqui Há muito tempo Não faz muito tempo Não faz pouco tempo A história do garotinho Chegou para a professora E falou Professora Eu vi que Jonas Foi engolido Por uma baleia A professora falou Moleque Deixa de ser burro Você não sabe Que um peixe Não consegue engolir um homem E ficar três dias No ventre da baleia Mas professora Está escrito Que Jonas Foi engolido Por um grande peixe Ficou três dias No ventre da baleia Depois ele orou Do ventre da baleia E Deus colocou ele Numa praia Menino Isso não existe Isso aqui é coisa Que os homens inventaram Está bom professora Não vou discutir Com a senhora Quando eu chegar no céu Eu vou perguntar Pra Jonas Aí a professora Incrédula falou Menino E se ele for pro inferno Aí o garotinho Respondeu A senhora Vai lá e pergunta Você vai lá e pergunta Pra ele Porque eu vou estar no céu Vou perguntar pra ele Então meu amigo Eu quero que você Entenda uma coisa Não é isso Que eu quero Que você pense De Deus O que eu quero Passar pra você É que você Tem que ser salvo Não adianta orar Olha aqui Vou falar com você agora Não adianta você orar Pra Deus libertar O seu marido Do crack Da cachaça Da prostituição Das casas noturnas Do jogo Sabe o que você tem que fazer? Ora pra Deus salvar E tudo isso vai embora Você está orando errado Você tem que orar Pra Deus salvar ele Pra Deus salvar a vida dele Porque uma vez ele salva Ele vai largar tudo isso Ora Você pede Ó Deus Livra lá Meu marido Do crack Tudo bem Deus vai lá E liberta ele Do crack Mas ele continua Da pinga Aí você vai lá De novo Liberta o senhor Da pinga Aí liberta da pinga Ele volta pro crack Que conversa é essa? Pede libertação Pra ele Vai lá Fala com Deus E dobre seus joelhos Está escrito Que você pode Fechar as suas portas Atrás de você Se ajoelhar e falar Fale com Deus Fale com Deus Vai lá no padre Confessa pra ele Tudo bem Você vai se sentir bem? Beleza Mas você sabe o que ele vai fazer? Vai lá e ora Você tem que fazer a sua parte O padre vai mandar você orar Querendo ou não Então ora você rapaz Ajoelha aí Fala com Deus Pede perdão a Deus Também está escrito Que você também tem que se consertar Com o seu irmão Antes de trazer os dízimos As ofertas à casa do pai Mas não é isso que eu quero dizer não Eu quero dizer que Deus Pra poder estar com você E despedaçar os ferrulhos Que está escrito aqui nessa passagem Aí ele fala Por amor do meu servo Jacó E de Israel eleito Eu a ti chamarei pelo teu nome Puste o teu sobrenome E ainda não me conhece Foi Deus que te deu o nome Deus te colocou um nome e um sobrenome E você ainda não o conhece Existe uma passagem aqui na Bíblia Que está escrito que o cavalo O cachorro A galinha O pato O ganso O porco Conhece a voz do tratador Mas o homem não conhece a voz de Deus Que é o Criador Meu amigo Veja bem Eu não quero que você seja santo Porque se você se santificar muito É bom você entender Deus vem e te recolhe Viu É Sabe por quê? Porque quando você se santificar demais Você não pode estar nessa terra não Que ele veio pro pecador Viu Ele ama o pecador Mas abomina o pecado Você começa a santificar demais Daqui a pouco você não termina a sua obra Sabe o que vai acontecer? Você fica santo Demasiadamente santo E Deus te recolhe A Bíblia diz Ser de santo Porém não demasiadamente santo Apóstolo Paulo também escreveu Posso todas as coisas Porém nem todas me são lícitas O que ele significa isso? É uma parábola? Não É só pra você entender Posso todas as coisas Eu posso roubar Posso matar Posso destruir sim Só não posso ir pro céu Se o crente o almeja ver o céu Está do lado de Cristo Não vai pro céu de forma alguma Não vai pra glória Nem vai receber a coroa da vida eterna Todas as coisas eu posso Porém nem todas me são lícita Quando o Espírito Santo Entrar sobre a sua vida Você vai começar a perceber É com você que eu estou falando Você vai começar a perceber Que Deus está falando É com você Conserte-se Você que já saiu da igreja Porque você ouviu o homem Te ofender Amigo Se você diz Que Salmo 23 A tua vara e o teu cajado Me consola Por que você saiu da igreja? Porque alguém foi lá Na voz do Espírito Santo E falou que você estava ruim Que você estava numa carniça pura Na carne podre Amigo Presta atenção A repreensão É pra sábio Sábio E o tolo fica bicudo O tolo fica nervoso Por qualquer coisa Quando eu era tolo Eu ficava nervoso Por qualquer coisa Eu também brigava Por qualquer coisa Hoje Eu só brigo Pra salvar você Meu amigo Eu vou pra igreja Não tenho satisfação A dar ninguém Levanto cedo Tomo meu banho Visto Cato a minha princesa E ó Pra igreja Tô na igreja Às oito da manhã Inclusive amanhã cedo Nós vamos estar ali Na rua Arthur da Nova Ali na Perto da Vila Amara Em São Miguel Paulista Nós vamos estar Às oito da manhã E às dezoito horas Nós temos dois cultos Abençoados amanhã Público Pra todo mundo estar lá Então amanhã Eu vou estar lá na igreja Às oito e às dezoito E eu vou estar na manhã Porque vou entregar Minha primícia a Deus Agora eu estou lá Porque o meu ministério É evangelizar Meu nome é evangelista Samuel Santana É pra isso que eu vim Eu vim pra evangelizar Porque a palavra de Deus Diz que nós Nascemos pra incomodar Então eu quero ler Mais uma coisa A você também Eu quero dizer assim ó É a parte 14 né Assim diz o Senhor O trabalho do Egito E o comércio dos etíopes E os sabeus Homens de alta estatura Se passarão para ti E serão teus E irão através de ti Virão em grilhões E em ti se prostrarão Parteão E as suas súplicas Dizendo Diversas Está em ti E nenhum Outro Deus A mais Ora A palavra de Deus Diz o que Que nós estamos aqui ó Veja bem Eu estou Agora na TV Tarumã E aí a palavra de Deus Fala o que Diz que você Que está aí do outro lado Você Que estiver com Deus Deus vai na frente Quebrando os grilhões Vai abrindo E despedaçando Os ferrulhos Abrindo as portas Porque a palavra de Deus Diz que a porta Que ele abre Ninguém fecha Prepara a música Número 8 aí Toninho Ah então A palavra de Deus Diz que nós somos O sal da terra E eu quero dizer a você Que nesse momento Deus quer falar com você E agora daqui a pouco Eu vou fazer um sonzinho Ao vivo pra você Viu Então solta aí Essa música É pra encerrar essa palavra Que eu já vou começar A cantar ao vivo Pra você aqui Que eu também toco um pouquinho O violão Viu Essa música é pra você E pra você que acha Que você é melhor que o sempre Viu Você não é melhor que ninguém A palavra de Deus É que diz assim Tu não és melhor que ninguém Irmão A luta está grande demais E você se sente incapaz Irmão Ele prova quem ama Irmão De boca fechada É melhor Se tu tens negócios Com Deus Deixar só com Ele E você Com você Talvez Pra muitos Tu não sejas nada Prossiga nesta caminhada Deus é ela E você vai ver Irmão Tu não és melhor que ninguém A luta vem para o seu bem Sem lutas Tu não tem vitória Te lembra Que Cristo sofreu muito mais Vigile Não murmure jamais Porque Ele prova quem ama Talvez Há muitos que te tratam bem Te elogiam Te elogiam por coisas além Mas por trás Falam mal de você De você Se esquecerão Que os falsos Não entram no céu Pra subir lá tem que ser fiel E amar seu irmão de verdade Irmão Tu não és melhor que ninguém A luta vem para o seu bem Sem lutas Tu não tem vitória Te lembra Que Cristo sofreu muito mais Que Cristo sofreu muito mais Vigile Não murmure Jamais Porque Ele prova quem ama Porque Ele prova quem ama É desse jeito É desse jeito que Deus faz Oi Segura aí Vamos ver esse violão aqui Aham Oh Lord Nada me separa Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou A minha alma eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter este caminho Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando esta tal felicidade E nos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje eu tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida E eu que era ovelha perdida Hoje eu tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida E eu que era ovelha perdida No meu amor Aquele dia não deu pra ir E nós pegamos um teto Com uma neblina forte Mas quando nós estávamos de volta Eu falei Toninho é bom que eu dirijo assim Toninho Samuel você dirige muito Mas quando eu falei Mas quando eu falei que eu era cego Do olho esquerdo O homem quis pular do meu carro Mas hoje é benção de Deus Irmão vamos Coloca aí o seu copo com água E a gente vai orar por você Vamos encerrar o programa Divino Companheiro E a palavra de Deus diz Que agindo Deus quem impedirá Você pode adquirir O CD do Tony Sobrinho No site da nossa TV Que é www.tvtaruman.net E você pode acessar o Youtube Que você vai encontrar lá Tony Sobrinho vai estar lá também Já está no programa do Divino Companheiro Que também já está no Youtube E lá você acessando Evangelista Samuel Santana Anjo Protetor Você vai ouvir lá Uma música especial para a sua mãe É lançamento nacional A nível mundial Para homenagem a sua mãe Lá você vai ouvir no Youtube É www.tvtaruman.net E lá no Youtube Você vai entrar No Evangelista Samuel Santana Anjo Protetor É só clicar lá Evangelista Samuel Santana Anjo Protetor E você vai baixar essa música Para você homenagear a sua mãe Faz um CDzinho E diga a ela que você ama Solta aí a nossa música E vamos encerrar Em nome do Senhor Jesus Número 1 Solta ela aí Que nós vamos encerrar Com Divino Companheiro Em nome do Senhor Jesus E é esse programa abençoado Aguarde que logo logo Vai estar aqui presente O Pastor Geraldo Gaitano Da Igreja Viva Deus proverá Amanhã às 8 e às 18 horas Eu estarei louvando ao Senhor Jesus Cristo Fala poder estar na tua casa E honrar você meu irmão Muito obrigado por você estar na sintonia Eu quero agradecer aos nossos irmãos Lá do Paraná, Paraguai E as pessoas que têm colocado Sua nossa vida Em nome do Senhor Jesus Fiquem com Deus Que Deus te abençoe Divino Companheiro Pelo caminho Duma presença Eu sinto logo ao transitar Vindo de se bastis Toda sombra Olha aí Eu quero falar pra você Lá em Vietnã Você que tá em Vietnã Espanha, França, África, Germânia, Peru Lá em Lima Paraguai, Estados Unidos Itália E o Brasil todo E todo o Nordeste Eu quero mandar um abraço também Pra você que tá lá em São Valen Nos Estados Unidos Para pousar Faz em mim morada Permanente Ficar, Senhor Ficar, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me Até chegar Ficar, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada Permanente Ficar, Senhor Ficar, Senhor Meu Salvador Ficar, Senhor Nasci mais tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Ficar, Senhor Ficar, Senhor Ficar, Senhor Meu Salvador Glória a Deus Muito obrigado Deus abençoe você Olha, mais uma vez A você, internauta Tchau, internauta Deus abençoe você Em nome Sei que a tua luta Não é fácil Às vezes Às vezes Às vezes Está à vontade Até De parar Mas Deus te diz assim Meu filho Não desista